Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Desculpa, eu tô um pouco nervosa, esse é o primeiro vídeo do canal, o primeiro canal que eu já tive na minha vida, eu nem sei muito bem como que eu vou fazer isso, então se eu falar alguma coisa errada ou se eu tiver muito acelerada também, vocês vão colocando aqui nos comentários pra eu ir lendo e aprendendo com vocês, tá bom? Que ainda não sei muito bem o que eu vou fazer, mas vamos lá! E para o primeiro vídeo do canal eu vou fazer uma tag junto com o meu irmão, com o João, ele vai me ajudar, eu vou fazer um vídeo que é inclusive que ele tá gravando, ele vai me ajudando e eu vou fazer um vídeo com ele me maquiando pra gente ver o que vai dar. Então João... Quando a gente começa? Eu tô um pouco nervosa, acho que é um pouco engraçado. Você sabe muito bem se maquiar, né? Cara, então... Eu não sei. A Patrícia já fez curso de maquiagem. Já. Já me ensinou um pouco o básico. Mas de nome, de lip tint, base, esfoliador... Eu não sei de nada. Então eu vou estar aprendendo com ela no vídeo também. Verdade. Mas eu acho que você tem que procurar fazer o mais perfeito que você conseguir. Não, eu vou tentar. Eu vou tentar, eu prometo. Sem zoar, sem nada. Não, não. Esse é o objetivo. Eu vou tentar fazer uma maquiagem legal. Isso. Usando as cores que eu quero também. Pode ser? Pode ser. Eu estou nervosa. Como vai ser? Vamos lá. Então, gente. Eu fui para o meu banheiro e peguei as coisas que eu tenho em casa. As coisas que eu já tinha. Eu não comprei nada para esse vídeo porque eu ainda quero saber se vocês vão gostar. Eu peguei algumas coisas que eu já tinha para o João tentar me maquiar. E como é que isso aqui é pincel? É isso. Mas eu não vou falar nada para o que serve cada um. Você vai ter que descobrir sozinho. Então, olha. Tem uma caixinha aqui cheia de sombra. Eu já vi isso aqui. É de blogueirinha? Isso. Olha. Tem contorno. Tem esponja. Tem uma maçã. Tem um bobo que é um negócio de... Nossa, muito bom. Tem que lavar o rosto. Tem pincel. Então ele vai ter que descobrir tudo sozinho como faz. E tentar fazer o mais profissional possível. Como é o primeiro vídeo da página, a gente vai ter que explorar esse vídeo de gostei. E clica muito para o gostei para a gente incentivar ela a fazer mais vídeos. E eu acho que vai ser um serviço por semana. Então já se inscreve aqui no canal também. Sim. Vai ter conteúdo para muito. E é isso. Eu estou na tela. Por que eu estou querendo? Desculpe. Caramba, mas você veja que privilégio. Muitas vezes as pessoas começam sozinhas sozinhas e eu já estou tendo uma amiguinha. Mandei uma ajuda. Olha. 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 Então para eu dar o zoom para ele não puxar meu cabelo na cara e melecar tudo meu cabelo, eu já vou botar minhas orelhas aqui para facilitar o trabalho dele. Oi meninas, tudo bom? Hoje a gente está aqui no salão do João. Isso é uma b****. E a gente vai fazer uma maquiagem na Patrícia para o carnaval. Maquiagem para o carnaval do Rio. E eu vou fazer uma maquiagem para ela que tem que ser um pouco para chegar então, né? O que você vai fazer? Então eu vou usar... Não dá para usar isso aqui. Misericórdia. O que é isso? O que é isso aí? Você quer um pincel de base? Eu vou usar isso aqui. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Está espalhando tudo. Você vai passar essa cor? Eu vou. Fecha o olho. João, você está fazendo certo. Eu estou fazendo certo, velho. Não. Eu estava... Mas por que não está pegando a cor? Porque... Porque essas cores não são muito vivas. Porque eu falei que está... Tem alguma coisa que marque mais? Eu vou tentar isso aqui. O que é isso? Deixa eu pegar isso aqui. O que é isso? O que é isso? João, pelo amor de Deus. O que é isso? João, sério. Cara, eu estou fazendo sombra. Eu estou sentindo... Caramba! Eu estou olhando aqui no... Não pode olhar. Você vai saber o resultado depois. Meu Deus do céu. Não tem que ter um espelho aqui. Não pode olhar no espelho. João, mas parece que eu levei um sombra. Calma. Você está fazendo sombra embaixo. Por que você está fazendo sombra embaixo? Eu estou igual um panda. Eu não sei, velho. Você sabe. Você está exagerando. Eu não estou exagerando. Está assim. Você está fazendo sombra embaixo. Ai, que burro. Calma. Deixa eu fazer da jeito que eu quero. Vai. Vai, João. Não está ridículo. Você iria querer que eu saísse assim na rua? Não. Eu vou ajeitar. Olha. Mas isso é gótica. Não. Eu estou parecendo um panda. Sim, mas faz parte. Não faz parte. Você está fazendo sombra comigo. Tem batom aqui em algum lugar? Isso é batom. Batom? Fechou. Vamos lá, meninas. Batom agora. E comentem aqui o que vocês estão achando disso. Devagar. Olha. Tem cheiro de uva, velho. Olha o cheiro de uva. É forte. Faz certo. Você tem que fazer com contorno. Eu estou fazendo certo. Você tem que fazer com contorno. Tem que ser devagar. Delicado. Tem que ser devagar. Eu estou aqui, papiome. Você está fazendo o dente sem querer. Deixa eu fazer o coraçãozinho da rainha. Você está erguendo lá do meu. Puxa, velho. Calma. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Você sairia com a sua irmã se eu estivesse assim? Nunca. Mas eu estou tentando dar uma melhor. Eu estou vendo. O que mais eu posso passar? Você não passou base. Você não passou base. Você não passou... Você não passou base. Você não passou nada na minha cara. Você passou só essa porcaria aqui em cima. E o que é embaixo? O que é base? Onde é? Onde é? Onde é? Você está fazendo medo de ficar preto? Onde é? Não. Mas essa base é muito quente, velho. É uma base de coisas. Eu esqueci o nome. É incrível. Olha. É muito bonito. Mas por que você faz sombra embaixo dos meus olhos? Eu não entendi. Não é assim que faz? Óbvio que não. Essa base é muito boa. Óbvio que é. Não é só para mim? Não. Eu tenho que cuidar do meu nariz machucado. Ok. Eu vou começar a passar base para gravar o vídeo também, pessoal. Está melhorando. Está melhorando. Olha isso aqui. Eu lembro bastante. Olha isso aqui. Agora você não pode olhar. Agora eu não parei. Jesus amado. Então você vai ter que sair assim comigo no mercado. Não é mesmo que eu tenho coragem de sair assim. Você iria comigo? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo chegar a 50 mil likes, a gente faz um vídeo de eu maquiando a Patrícia e a gente saindo em público com a maquiagem que eu fizer. Você vai ter que deixar eu ter maquiado também. Pode ser. Então, olha isso. Nós dois vamos ter maquiado. Então, gente... Perfeito. Pode esse vídeo de like, por favor. Eu preciso de 50 mil para isso acontecer. Imagine o João Caetano saindo maquiado na rua. Está excelente, pessoal. Gente, você tem que comentar o que eu estou parecendo. Sério. Me ajudem. Cara... Você tem que fazer um contorno em um arroz? Eu não sei o que tem contorno. Isso aqui é de aplicar para afinar o rosto. Como você faz isso? Você tem que pegar o rincel. Olha isso aqui, gente. Parece uns cocôs. Não. Isso é tipo um bronzer em pérola. Coloca a pérola aqui. Põe a pérola aí. Põe a pérola aqui. Aí você tem que passar assim. Ah, ok. Não é tudo. Você tem que fazer uma linha reta assim. Ah, ela vai afinar? Não, não até a boca. Tem que sair só até aqui. Deixa eu ver o outro lado. Ai, João. Não é assim. Pessoal, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Eu vou chamar a mãe agora para ver a reação da maquiagem da Paty. Eu acho que foi incrível. Meu Deus do céu. Meu Betão, ficou horrível. Chegou a espertão da câmera. Olhem isso aqui, gente. Sério. O que vocês têm que dizer? Comentem aí. Eu vou chamar a mãe. Deixa eu olhar no espelho. Nossa, ficou muito ridículo. Gente, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Eu vou postar várias coisas direto para vocês agora. Com a ajuda do João, porque eu ainda estou um pouco perdida. Mas eu vou comentando o que vocês querem ver. Enfim, se vocês estão gostando. E o que eu vou esperar agora é para ver a minha mãe. Porque está ridículo. O vídeo era ela fazendo maquiagem da Paty. Não é você. Como é que ficou? E avaliar de 0 a 10, né? Não. Isso aqui é lindo. Gostou? Gostou, mãe? Gostou. Ficou bom, né? Ficou perfeito. É ridículo. Claro que não, Paty. Eu queria que fosse assim. Ficou perfeito, mãe. É horrível, mãe. Olha esse batom. Olha o jeito que ele passou na minha peça. A gente fica mais perto aqui, Paty, da câmera. Caramba, não. Gente, olha isso aqui. Ele cobriu a parte aqui. Mas olha isso aqui. Onde você vai passar a sombra aqui do lado? Preta desse jeito. Você está parecendo a noite fantasma. É igual a um cadáver. É igualzinho. É ridículo. Gente, resumindo, João Caetano, maquiagem não dá. Mas se você gostou desse vídeo, lembre, lembre que vai ter a revanche. Eu vou maquiar ele pra ele no mercado, então já vai deixando teu like aqui. Mas então, gente, se você gostou, deixa muito like, comenta aqui o que você quer ver nos outros vídeos. Muito obrigada pela paciência. Se eu fiz alguma coisa, eu estou um pouco nervosa por ser o meu primeiro vídeo. Mas já se inscreve no canal aqui que vai ter vários vídeos. Eu acredito que eu vou tentar gravar uns três vídeos por semana, tá? Espero que vocês tenham gostando. Um super beijo pra todos vocês que assistiram até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.